Após o acontecimento de uma cena no fim do episódio Tagueador do Tempo, novas teorias surgiram sobre um poderoso vilão citado por Bannix, o poderoso Sr. Rato. Ah, eu esqueci do Messier Rato. Um vilão super poderoso que dará muito trabalho aos heróis no futuro. Ficou curioso para saber mais? Continue assistindo a esse vídeo para descobrir. Mas, antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Desde que ouvimos em Tagueador do Tempo que haverá um novo vilão chamado Sr. Rato, Esse assunto deixou nós, Miraculous, muito intrigado, pois algo bem inusitado aconteceu no final desse episódio. Vimos o Sr. Ramier, aquele senhor que ama os pombos. Nessa cena, ele trocou os pombos por um pequeno rato que apareceu. Isso aconteceu exatamente no mesmo episódio que descobrimos que o vilão Sr. Rato aparecerá no futuro. Eu rapidamente comecei a desconfiar que o Sr. Ramier será esse akumatizado chamado Sr. Rato. Este easter egg que recebemos no final do episódio não poderia ser uma coincidência, porque Miraculous vive escondendo os segredos nos episódios. Podemos tirar a prova disso vendo a abertura tanto da segunda temporada como da terceira, que havia easter eggs escondido revelando quais Miraculous os amigos de Marinette receberia. E não podemos nos esquecer que também revelou a troca de Miraculous entre Ladybug e Cat Noir, colocando Marinette com figurinhas de gatinho. Muitos de nós não desconfiamos, mas agora sabemos que nada em Miraculous acontece por acaso. E tudo tem um real significado. Eu realmente acredito que a cena do Sr. Ramier trocando os pombos por um pequeno ratinho tem algum significado. Existe uma história que se encaixa perfeitamente com o Sr. Rato. A história se chama O Flautista de Ramelim, um conto folclórico. Em 1284, a cidade de Ramelim estava sofrendo uma infestação de ratos. Um dia chegou na cidade um homem que reivindicava ser um caçador de rato, dizendo que teria a solução para o problema desse vilarejo. Os moradores dessa cidade prometeram um bom pagamento em troca dos ratos, uma moeda por cada cabeça de um rato. O homem aceitou o acordo, então ele pegou sua flauta e hipnotizou todos os ratos, levando eles para se afogar no rio que banhava a cidade. Mas ele não hipnotizava somente os ratos. Ele também conseguiu controlar todas as crianças desse vilarejo. Tem muito a ver com o possível Sr. Rato. Eu explico. O Sr. Pombo era um vilão que tinha um exército de pombos, controlado por uma espécie de apito, que imitava meio que os sonhos dos pombos que ele fazia. É, em meio ao Sr. Rato, ele provavelmente terá um exército de ratos, que poderia ser controlado por uma flauta que hipnotizava todos os ratos de uma só vez. E também as pessoas, como na história do flautista The Ramblin. E nesse episódio poderia surgir um novo herói. Quer dizer, ou melhor dizendo, uma nova heroína. Vamos falar da nova heroína que poderia aparecer. Já que a Ladybug achará essa missão um pouco difícil, então ela poderia pedir a ajuda de Milene. Então ela daria o Miraculous do Rato, porque a Thomas já compartilhou uma arte conceitual de Milene, tendo a portadora do Miraculous do Rato. E vemos que na abertura ela está com orelhinhas de rato, dizendo que esse Miraculous que ela poderia receber. E como o poder dela é de multidão, seria muito útil, pois terão muitos ratos para combater. E ela poderia diminuir e se multiplicar. Com certeza, a cada dia que passa, a minha ansiedade para assistir as próximas temporadas, cresce cada vez mais. Ah, e lembrando, sobre o cenário, ele ainda não ficou pronto. Mas assim que ficar pronto, eu venho aqui para falar com vocês. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar aí aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever, que é muito importante. Estamos quase chegando na meta de 150 mil inscritos. E cada dia que passa, eu agradeço muito a Deus por colocar vocês aqui comigo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui!